Então, boa noite e obrigada. Obrigada a você, Benito. Tchau, Benito. Obrigada, viu? Olha, Benito, apareça, viu? Muito obrigada por tudo. E diga, dona Vitória, que por favor, não precisava ficar preocupada comigo. Eu não sabia que ia causar esse problema. Tudo bem, pode deixar comigo. Tchau, tchau. Boa noite. Ô, mamãe, o que a senhora falou com o Daniel? Eu pedi para o Benito me trazer aqui para eu saber das coisas mais depressa. O que você falou com o Daniel? Fala. Nada, Nina. Pode ficar tranquila, eu não revelei nenhum segredo, não. Que alívio, mãe. Só que eu não gostei nem um pouco daquela situação. Aliás, essa história com esse rapaz, Nina, vai causar um problema mais sério ainda. Mamãe, deixa comigo, não se preocupe, não, tá? Já basta a minha preocupação, não se envolve nisso. Como não se envolve, Nina? Eu já estou mais do que envolvida, minha filha. Por sua causa, Nina, eu fui obrigada a mentir. E para o seu namorado. Olha, eu estou tão envolvida nesse joguinho quanto você. Ô, mamãe, veja bem, a senhora não mentiu. A senhora só deixou as coisas como é que estavam. Eu é que menti, a mentira é minha. Eu menti, sim, Nina. Eu troquei os papéis, não. Eu disse que o Geninho é que era filho da empregada. Ai, não, mamãe, e aí? Você ainda ri, Nina? Mamãe, desculpa, mas é porque eu estou aliviada porque a senhora não contou nada. Obrigada, Nenas, vamos. Ó, quer saber de uma coisa? Eu quero que o Daniel saiba, mas por mim, por mais ninguém. Você entendeu? Olha, Nina, eu espero que você resolva logo isso tudo, porque você está correndo um risco muito grave, menina. Peraí, por que a senhora falou do Geninho? Ele por acaso ficou com o Daniel? Eles conversaram sozinhos? Claro, porque não foi o Geninho que recebeu ele e veio me chamar, Nina. Ah, não, mamãe. Peraí, será que o Geninho falou alguma coisa pra ele? Não sei, o Geninho não me falou nada, mas pode ter falado, né? E se ele falou que aquela casa é da avó dele e que a senhora é empregada de lá? Não, eu acho que não, porque senão o Daniel teria retrucado alguma coisa quando eu disse que o Geninho era filho da empregada. Ah, mamãe, o Daniel, ele é educado, ele nunca ia querer desmentir a senhora. Sabe, se ele soube de alguma coisa, ele deve estar morrendo de raiva de mim, ele está querendo me matar. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou telefonar... Ó, Nina, Nina, você está louca, menina? Você sabe que oração? Vai tirar o Geninho da cama? E depois se expor dessa maneira? Amanhã, Nina, você conversa com ele com calma. Vem comer alguma coisa antes de dormir, vem. Estou sem fome, mãe. Deixa eu ficar um pouco aqui, tá? Tá? Vem comer alguma coisa antes de dormir, vem. Com o sabão, com o cintura. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Ah, Ciro, foi bom tu chegar. Quer ver uma coisa? Oi, quer que eu toque agora pra ver como você? Não, agora não, só não é depois. Agora eu estou atrasado pra ir pro trabalho. E você também, você não vai trabalhar hoje, não? Eu vou, vou, mas é que a dona da minha mãe está com a lista aqui de umas compras de necessidade, eu vou fazer. Pois é, agora só no final da semana mesmo que a gente vai poder sentar com calma pra organizar aqui a nossa vida em conjunto, né? Até lá a gente vai ter que se virar do que não pode. Bom, mas de qualquer maneira o Soró sabe de tudo, qualquer coisa aqui dentro ele ensina pra vocês. Eu agora tenho que ir que eu não posso perder outra manhã de trabalho. A gente se ajeita, seu Ciro. Vá com Deus. Vá tratar de sua vida. Vá com Deus. Então, não. Com licença. O Soró me garantiu que eu podia considerar a senhora uma mãe ali dentro de casa. Não só a mãe dele, das meninas, com a minha também. Então, por favor, gostaria de pedir pra me chamar de seu Ciro. Só de Ciro. Sem senhor, sem seu. Quem está adotando a gente é o senhor, seu Ciro. Não sou eu que estou lhe adotando. Mas se a sua ordem é ele chamar de Ciro, só Ciro, assim seja, não é? Então, tá bom. Então, a minha ordem é essa. E, com sua licença, a sua bênção. Deus lhe abençoe e seja louvado, seu Ciro. Bom dia pra vocês. Soró, qualquer coisa, você me telefona. Tem telefone, endereço, escritório, tudo aí. Vai, vai, vai numa boa que ninguém vai te incomodar, não. Viu, Ciro? A gente arruma tudo direitinho aqui.